Ah não, Lula, pô, peraí, cara, olha só, tudo bem, a gente sabia que você ia botar culpa de tudo em Bolsonaro o tempo todo, é lógico, você sempre fez isso, nada é culpa sua, tudo é culpa dos outros, até os seus apartamentos de propina é dos amigos, na verdade, né? Mas dizer que o afundamento do governo agora é culpa de bolsonaristas infiltrados, ah, para com isso, Lula, vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por mim, a toga é maior que a sua, fiscal da prefeitura libertário e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então na visão do Lula, a culpa do governo tá na merda, é bolsonaristas infiltrados, meu amigo, eu vou te falar um negócio, né? Que coisa, né? Não, o mais engraçado dessa coisa é que não faz nem sentido isso daí, porque para pra pensar, o Lula ficou no governo 16 anos, com a Dilma, ele, a Dilma, não sei o que lá, ficou 16 anos no governo, infiltrou a porcaria do governo com tudo que você possa imaginar de cargo de petista infiltrado tem lá no governo, né? Bolsonaro sofreu com isso também, principalmente com os infiltrados no STF, né? Um monte de gente petista ali que não tinha como tirar os caras e daí Bolsonaro sofreu com isso, mas fazer o que, né? Faz parte do processo, né? Agora o Lula tá dizendo que não, que são os bolsonaristas infiltrados, 14, se é que tem isso tudo de bolsonarista infiltrado no governo, é isso que tá culpando o problema do governo? Vem cá, Lula, foram os bolsonaristas infiltrados que falaram que queriam acabar com o teto de gasto, que tem que gastar mesmo, que governo não tem que ter responsabilidade fiscal não, que tem que ter responsabilidade social apenas, esquece responsabilidade fiscal, tem que ter responsabilidade social, como se fosse possível ter responsabilidade social sem ter responsabilidade fiscal, né? Porque você sabe, se você não tiver responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal o que que é? É o governo não gastar demais. Se o governo gasta demais, aumenta a inflação. A inflação aumentando, quem mais é prejudicado com o aumento da inflação é o mais pobre. O rico, meu amigo rico, se protege. Compra dólar, compra ação, investe no exterior, manda dinheiro pra não ser aonde, compra bitcoin, compra um monte de coisa. Aliás, o pobre pode comprar bitcoin também. Isso é uma boa medida de você se proteger dessa loucura do governo. Mas, enfim, no final das contas, quem mais passa aperto com a inflação é o pobre. E daí o governo vem com essa de não temos que ter responsabilidade fiscal, temos que ter responsabilidade social. Quem foi que falou isso no ano passado, ainda na época da aprovação daquele PEC fura teto, foi um bolsonarista infiltrado? Não, foi o Lula que falou isso. O Lula que falou com todas as letras essa besteira. Sendo que isso é um absurdo completo, porque o governo não consegue fazer responsabilidade social se não tiver responsabilidade fiscal também. Por quê? Porque qualquer programa de distribuição de renda que ele fizer, a inflação vai comer ainda mais dos pobres e isso vai só piorar a situação. Então é isso daí, né? Quem foi o bolsonarista enrustido que resolveu criticar a taxa de juros do Banco Central? Qual foi o bolsonarista escondido que fez isso? Não, não foi o bolsonarista escondido nenhum. Foi o Lula que fez isso. O Lula que ficou criticando a taxa de juros do Banco Central, levando à instabilidade, a muita gente repensar se realmente vale a pena investir no Brasil, porque, afinal de contas, se não vai ter... Não tem mais meta fiscal, não tem mais teto de gastos, não tem mais agora também meta de inflação, porque é isso que ele quer, né? Ele quer ignorar a meta de inflação e deixar os juros baixos, mesmo com a explosão da inflação. Ué, então não vale a pena investir aqui, porque todo mundo sabe a consequência disso. O que ele está fazendo é criar uma máquina de inflação, transformar o Brasil numa Argentina. Cara, rapidinho, a gente sai de 5% ao mês para 100% ao ano, como acontece lá na Argentina agora, nesse momento, né? Então é aquele negócio. Quem novamente trabalhou contra o governo, nesse caso, foi o Lula. Ah, outra coisa. Qual foi o bolsonarista infiltrado que acabou com a lei das estatais, que botou Mercadante no BNDES, que botou Paulo Prates na Petrobras, um monte de político em estatal? Qual foi o bolsonarista infiltrado que fez isso? Não foi nenhum. Foi o próprio Lula que fez isso, desacreditando as estatais brasileiras, porque, lógico, agora que estão na mão de políticos, todo mundo sabe qual é o modus operante dessas empresas daqui para frente. é torrar dinheiro em licitação, sem sentido, é propina, é corrupção, é arrumar um monte de carguinho para os amigos nessas empresas. Já foi a mulher do Chico Buarque lá para o BNDES, mas não sei o quê. É o padrão normal do PT. Voltamos 20 anos para o passado e voltamos à corrupção tradicional do PT. Quem é que vai investir numa empresa dessa? Quem é que vai fazer com isso? Outra coisa, Lula, qual foi o infiltrado bolsonarista que falou contra a estatização da Eletrobras? Aliás, o Lula tinha falado até lá atrás que não, que vamos respeitar contratos, que a privatização da Eletrobras não vai ser revista, nós vamos respeitar contratos e coisa e tal. Quem foi que começou de novo a vigiar, agora a querer reestatizar a Eletrobras, a reclamar do contrato, a dizer que a cláusula tal é absurda e coisa e tal? Meu amigo, mesmo que a cláusula tal seja absurda, o governo acertou esse contrato, assinou esse contrato, aceitou. Respeito ao contrato significa respeitar todas as cláusulas que estão ali. Ok, você pode dizer que quando tem uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa que não sabe ler e assinou um contrato e coisa e tal, que o contrato é inválido porque a pessoa não sabia ler e coisa e tal, mas não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é hipossuficiente, se é alguma coisa, ele é hipersuficiente. Então não tem o que reclamar nesse contrato. Assinou, assinou. Ah, você não gosta do contrato? Paciência, já foi assinado pelo seu predecessor. Em governos acontece isso o tempo todo. Decisões de Estado, um vive com a decisão de Estado do outro. Não se pode ter uma quebra de soberania a cada nova eleição mudar tudo. Não, o contrato está assinado, está válido. Quem é que questionou isso daí? Trouxe mais insegurança, mais investidor fugindo? Foi algum infiltrado bolsonarista? Não, foi o próprio Lula que fez isso. Pensando bem, Será que Lula é o infiltrado bolsonarista que ele está se referindo aqui? Hum, será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.